E aí o Cascavel de novo. Olha o Cascavel, o chute, defeiteu! E o seu Instagram, Paulinho Japonês. Arroba Paulinho Japonês, chega com a gente. Olha aí o gol! Gol! Toca a bola, o chute do Matheus, defeiteu Joane, voltou! Gol! Mais abertura na ala, bateu! Gol! Gol! O topado! Olha o Zé aqui, um dos pilhares da Elistina, né? A ala já é experiente, né? Olha o toque errado! Gol! E o gol, né? O gol da equipe do Cascavel, Carlão, hein? Carlão fez o gol da equipe do Cascavel! Gol! Gol do Cascavel! Três para o Pato, dois para o Cascavel agora, meu amigo! O Cascavel vai partir com tudo, o Pato vai tentar fazer 11 segundos, vamos ver o que vai acontecer! De onde faz a fita, o chute em cima do Caio Barros! Tá sem goleiro de novo! Olha o chute! Gol! E aí, ele fez o que o G não conseguiu, mandou a bola para o fundo da rede, quatro para o Pato, dois para o Cascavel, Paulinho japonês! Que jogo, a equipe do Pato muito bem na sua defesa, né? O Andrezinho, depois da quarta, hein? Consegue tirar a bola ainda do Cascavel, olha o Carlão, Johnny! A bola com ele, tá sem goleiro! O toque para o Claudinho, trava o barulho da hora H! A bola ainda sobra o Gustavinho, chega na cobertura, o jogador do Pato precisa fazer um gol! Olha o chute do G, a bola vai à direita do Matheus! Olha o Pato, toca a bola aqui para o Roberto, para o G! Que jogo impressionante, toque de calcanhar, bora no fundo de quadro, e o toque de volta, tira bem! A equipe do Cascavel vai pintar o gol! Agora vai todo mundo lá para frente, hein? Não é nem o Johnny, não é o goleiro, nem é o Caio Barros, olha aí o chute! Gol! Tá vibrando demais! Um gol que classifica Cascavel para a próxima fase! Tentou sair jogando, ele foi lá, roubou a bola e bateu com muita esperteza profunda!